A casa é sua, F5. Tudo interno é ser. Legal, vamos lá. Vamos lá, e você aí que tá ligadinho aqui na casa é sua de hoje, conhece o novo termo do WhatsApp? Porque a gente sabe que essas redes sociais aí tem termos que a gente precisa aceitar, mas tem um novo termo que tá circulando e tá gerando polêmica. Você concorda com eles? Aliás, você os conhece, né? Bom, os meninos do F5, a Carol e o Vinícius, vão trazer pra gente hoje tudo sobre esse novo termo e ainda vão indicar dois apps de mensagens caso você se recuse a aceitar esse tal desse novo termo. Vamos conferir então. Sejam muito bem-vindos ao F5, sua atualização semanal. Você conhece os novos termos de privacidade do WhatsApp? Muito se tem falado quanto às mudanças que estão por acontecer nas regras de privacidade de compartilhamento do WhatsApp. O que efetivamente muda? Primeiro, é importante esclarecer que, de acordo com a empresa, as novas regras irão afetar apenas as mensagens enviadas para contas empresariais no WhatsApp. Ou seja, as informações enviadas entre contas não corporativas não teriam qualquer mudança. Outro ponto é, quais seriam as informações compartilhadas? Isso tem deixado muita gente em dúvida. É importante ressaltar que as mensagens e chamadas do aplicativo ainda são criptografadas de ponta a ponta para a sua segurança. Mas peraí, você sabe o que é criptografia? Pera, 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 pera. Não é bem isso não. Volta lá, produção. O termo criptografia surgiu na fusão de duas palavras gregas, criptos e grafem, e elas significam, respectivamente, oculto e escrever. A criptografia trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação de modo que só o seu emissor e receptor consigam decifrá-la. Ela reforça a segurança de uma mensagem ou um arquivo embaralhando o conteúdo. Para criptografar uma mensagem, você também precisa da chave certa para decodificá-la. É o modo mais eficaz para ocultar as comunicações através de informações em código, onde o remetente e o destinatário têm a chave para decifrar os dados. Vários são os métodos usados, e com o passar do tempo, elas sofrem modificações visando o seu aperfeiçoamento, além do surgimento de novas práticas mais seguras. Mas tá, o que isso muda na sua vida? Utilidades da criptografia. Proteger informações enviadas por e-mail. Proteger dados de backup em nuvem. Proteger arquivos de acesso indevido. Proteger dados de navegação. Bem, agora que a gente falou um pouco sobre a criptografia e você sabe que o WhatsApp e nem o Facebook têm acesso às suas mensagens, o que realmente muda com essa nova política de privacidade? Especialistas de segurança de dados alertam que a nova mudança, de fato, não significa uma grande atualização na política de privacidade do WhatsApp. Na verdade, boa parte dos usuários do aplicativo já compartilham seus dados com outras empresas do Facebook, como o WhatsApp e o Instagram, mas possivelmente não estão conscientes disso. Você sabe quais são as informações que o seu WhatsApp tem de você e compartilha com o Facebook, Instagram, Telegram? Não sei, não sei. Mas quando você criou sua conta, você aceitou esses termos? Aceitei, mas não falei nada, só fui aceitando. Chegou a ler esses termos? Não li. Não faço a mínima ideia. Mas você tem o WhatsApp? Tenho. E não pretende parar de usar por conta desses termos? Não, acho que não. Isso te preocupa? Às vezes, né? Porque talvez ele pode ter informação que nem eu sabia que ele podia ter acesso. Mas tem. Não, não. Pior que não. São informações que o WhatsApp repassa para o Facebook, para o Instagram, que define o perfil desse internauta. Isso, a senhora acha que é uma invasão? Invade a sua segurança, a sua privacidade? Te preocupa? Um pouco, né? Acho que sim, né? Todo mundo. Queria que entrar no WhatsApp, a rede social detende várias informações suas, geolocalização, o tipo do celular que você tem, e repassa essas informações para empresas, tipo Facebook, Instagram, até outras marcas de rede social também. Sabia. Sabia. Isso te preocupa? Não. Isso, na realidade, serve para definir um perfil de consumidor, para você ser natural. Sim. E para quem não sabe, as informações que podem ser disponibilizadas a outras empresas do grupo são Número de telefone e outros dados que constam no registro, como o nome. Informações sobre o telefone, incluindo a marca, modelo e a empresa de telefonia móvel. O número de IP, que indica a sua localização e da conexão de internet. Fotos, status, qualquer pagamento ou transição financeira realizada através do WhatsApp. Após ser comprado em 2014 pelo Facebook, o WhatsApp fez em agosto de 2016 uma atualização global de sua política de privacidade, que permitia ao usuário escolher se aceitava ou não compartilhar seus dados com a rede social, fundada por Mark Zuckerberg e outras empresas do grupo, como o Instagram. As mudanças devem ocorrer a partir de 8 de fevereiro, e aqueles que não concordarem com os novos termos têm a opção de não continuar utilizando os serviços do aplicativo. A pergunta que fica é, poderia o WhatsApp fazer isso? Pois bem, a discussão ainda é grande. A lei que fala sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica prevê que pode incorrer em crime as empresas que dificultem ou rompam a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais, em razão de recusa ou da outra parte em suprometer-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis. Além disso, temos nosso Código de Defesa do Consumidor, que veda qualquer relação considerada abusiva. É importante ressaltar que trouxemos aqui apenas parte essencial da lei para o entendimento do problema em questão. O fato é, nossos representantes, como o Ministério Público, órgão de defesa do consumidor, deverão se manifestar e brigar pela busca da efetivação de nossos direitos. Tanto assim, que no dia 14 de janeiro, o PROCON já solicitou explicações ao WhatsApp que deverá esclarecer qual a base legal que fundamenta o compartilhamento dos dados pessoais e que, caso a do consentimento, deverá haver uma manifestação livre do usuário sem vício de coação dada a sua vulnerabilidade na relação estabelecida. Por fim, podemos ter em mente que uma longa discussão ainda está por vir, mas o fato é, enquanto isso não acontecer, temos opções de outros aplicativos que podem suprir a nossa necessidade. Cynon Cynon é um aplicativo de mensagens com versões para celulares Android e iOS. O aplicativo, que vem ganhando cada vez mais usuários após a mudança na política de privacidade do WhatsApp, lançou uma atualização com novas funções que já existiam no concorrente. Entre os recursos, agora é possível colocar um papel de parede diferente para cada contato, enviar figurinhas animadas, adicionar uma breve biografia e reduzir a qualidade das ligações para economizar dados. Telegram O Telegram é um mensageiro russo que se torna mais popular a cada instabilidade no WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. Em março de 2019, o aplicativo conquistou 3 milhões de usuários em 24 horas de problemas nos aplicativos rivais. O aplicativo grátis da Rússia está disponível para celulares Android, iPhone e iOS e Windows Phone, além das versões para desktop e web. A segurança é o destaque do serviço, que promete conversas de criptografia de ponta a ponta, além de funções capazes de criar chats secretos, em que é possível enviar mensagens autodestrutivas. Após a semana do dia 4 de janeiro, data do anúncio de novos termos do WhatsApp, o download desses aplicativos de mensagens cresceu consideravelmente. Antes do dia 4, o número de downloads do AppSignal era de 246 mil. Após o anúncio, o número cresceu para 8,8 milhões. No caso do Telegram, o salto foi de 6,5 milhões para 11,5 milhões de usuários. Já o WhatsApp, houve uma queda de 11,3 milhões para 9,2 milhões de usuários. Mas, lembrando que o WhatsApp é de longe o aplicativo de mensagens mais usados. Desde 2014, ele já foi baixado em torno de 5,6 bilhões de vezes. E você, vai aceitar os novos termos do WhatsApp ou vai trocar de aplicativo? De qualquer forma, agora você já conhece um pouquinho de cada aplicativo concorrente e pode fazer a sua escolha. Até o próximo F5!